Aum que já não sepa que cantar Aum que já não crea nada mais Tenho pouco tempo para regalar Muito menos sueño para convidar Digo que me gusta mais en soledade E me contraligo porque me gusta De momento Juego tu jogo, já me ganaste, vamos de novo De momento Juego tu jogo, já me ganaste, vamos de novo Como uma droga que químicamente me dá e me quita Me rompe la mente, decide mi suerte Me apaga, me prende, lagra y muerde Tengo un exceso de serotonina Quería decirlo, no importa si rima Y quero verte todos os dias Toda a vida, todas as vidas De momento Juego tu jogo, já me ganaste, vamos de novo De momento Juego tu jogo, já me ganaste, vamos de novo Aunque já não sepa que cantar Aunque já não crea nada mais Tengo pouco tempo para regalar Muito menos sueño para convidar Digo que me gusta mais en soledade E me contraligo porque me gusta De momento De momento Juego tu jogo, já me ganaste, vamos de novo Dime 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 Amém.